É, amigos, gosto é um negócio muito pessoal, né? O que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul, né? Eu, por exemplo, apesar de ter nascido no Rio, tenho meu sangue nordestino. Eu adoro mulher com essa cara de periquito, essa cabeça chata, essa cabeça redonda, essa cabeça de coco. Eu não gosto da minha cabeça afilada, do formato sulista, cabeça de ovo. Eu gosto da cabeça de coco, a mulher com cara de coruja, de periquito, que é um tipo de rosto muito comum no Nordeste. Cada um com o seu gosto, né? Cada um com o seu cada um, tá? Mulheres que, por maior parte das pessoas, é horrível. O cara diz assim, pô, ela parece uma coruja, tem cara nordestina, tem cara típica da nordestina, né? A gente do sul, a gente sabe como é a cara do nordestino, é uma cara bastante típica. Ele lembra um pouquinho de periquito, tem o nariz curto, entendeu? Lembra, assim, um pouco a coruja, mas eu não acho feio, eu acho bonito. Tá me entendendo? Aliás, eu acho a coruja um animal lindo, uma ave linda. Gosto, tô te falando, gosto. O que seria das mulheres que tivessem o rosto, assim, do tipo que eu gosto, se não houvesse alguém que gostasse delas, da maneira delas, da estética delas, né? Então, eu peguei o desenho do gabinete do leão. Saí metendo serrote. Eu cortei o fundo, eu abaixei a altura dele. Tá me entendendo? Eu tirei os parafusos proeminentes do painel da frente, eu tirei e botei os parafusos de cima, assim, abobadados, assim, no nível do coisa. O painel também no nível, você passa o dedo, assim, sabe? Da tampa traseira, você não bate no painel. É tudo uma coisa, assim, linear. É um paralelogramo, né? É um... Como é que se chama? Acho que é. Sem nenhuma aresta, tá me entendendo? É um bloco, assim, liso, liso, espartano, com pouco enfeite. Os parafusos que fixam o painel, eu pôria por trás, embutido, ninguém vê. Porque eu pôria dois LEDs de clipe, um à direita e uma à esquerda, não mal feito como eu botei, fora da proporção, fora do tamanho, fora de tudo. Mas eu pôria apenas três LEDs, botaria até botão de liga-desliga atrás, ou por baixo, enfiasse a mão, ou para uma lateral escondida, ou liga-desliga, sabe? Não pôria aquelas tecas, blaca, blaca, de jeito nenhum. E assim, só uma luzinha verde no meio para dizer que está ligado. Pode ser verde, pode ser azul, pode ser branco ali no meio, pode ser azulzinho. E os dois LEDs de clipe. Mas eu não mostraria o LED, aquele LED com aquela cabecinha, cafona do LED, não. Eu pôria o LED embutido lá por trás do painel de alumínio, e inseriria uns tubinhos de acrílico lixado, branco fosco, tampando esses LEDs, tá? E faceando o painel de alumínio. Então, você vê o painel de alumínio, ele é todo da cor do alumínio, e tem uns pontinhos assim, esbranquiçados, que são as peças de acrílico, os pinos de acrílico, que cobrirão os LEDs, para você não ver os LEDs. O acrílico vai ser iluminado pela cor vermelha do LED de clipping, e no meio ele vai ser iluminado pelo verde, ou azul, ou branco, do LED de ligado. Assim, um negócio bem sóbrio, sabe? Com pouca luz, com pouco enfeite, nada proeminente, nada, sabe? Tipo Howard Hughes, no filme O Aviador, que ele passava a mão assim na lateral, na fuselagem do avião, e ele queria que embutisse todos os rebites. Ele queria que embutisse para evitar o atrito com o ar, para melhorar a aerodinâmica. Mas no meu caso, eu embutiria pela estética, para ter o avião bonito, liso, entendeu? Sem estar todo costurado pelos rebites, sem aquelas marquinhas, que parece que foi costurado o rebite, que foi remendado ali. Queriam ser um negócio liso, passar a mão, sabe? Não encontrar um obstáculo. Gosto, meu amigo, é gosto. Se eu dissesse, Carlos, desenha o painel, que eu tenho uma fábrica, desenha um gabinete, eu tenho uma fábrica, eu vou fazer para você. Eu faria assim, ou talvez mudasse as grades de ventilação de forma. Mudaria o modo da grade de ventilação, sabia? Talvez fizesse a grade de ventilação de forma antiga. É um negócio assim, meio saltadinho para cima, assim, tipo periscópio, sabe? É um negócio assim, é um rasgo prensado por baixo. Não é furo e nem rasgo. É um... Ih, rapaz, só desenhando para vocês entenderem o que eu quero dizer. É um negócio bem antigo, se usava para ventilar aparelho, sabe? A chapa, ela recebe uma martelada por baixo e um pouco ela levanta e tem um rasgo. É a própria chapa que sofre um corte e um trabalho de prensagem de dentro para fora. Aí forma uma espécie de umas escotilhas, assim, umas... Como é que eu vou... Não tenho como dizer para vocês o que eu penso. Bem baixinho, quase encostado no chão. Sabe, são uns 4, 5 milímetros, 6 milímetros, no máximo um centímetro de distância do aparelho para o chão, para a mesa. Era assim que eu faria um aparelho. Se é assim, desenha aí um gabinete que eu tenho uma fábrica, eu vou fazer. Esse eu faria, esse aí, o gabinete padrão DX. Veja bem, você está vendo verde e amarelo nos LEDs. Não. Aí seria uns tubinhos encaixados no painel de acrílico branco leitoso. Ou um plástico branco, entendeu? Então, com tudo desligado, você veria os pitoquinhos branco do plástico e o painel esbranquiçado. Esse alumínio esbranquiçado que eu adoro também. Um abraço para todos, amigo. É gosto, é gosto. Fazer o quê? É... É... É...